Hoje, com certeza, é um dia muito especial para você. E não poderíamos nos esquecer jamais desta data tão importante. Hoje é o dia do seu aniversário. Mesmo estando longe ou perto, não importa. Hoje é o dia do seu aniversário. E sei que estás feliz, muito feliz. Pois Deus fez as coisas tão belas deste mundo e entre elas incluiu você. Desejamos do fundo de nossos corações que todas as coisas boas lhe aconteçam. E que seus caminhos sejam só de sucesso, pois você merece felicidades, muitas felicidades. Parabéns. Afinal, hoje é o dia do seu aniversário. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você está fazendo aniversário. E todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor. E Deus vai te mandar como presente felicidade e muito amor. Parabéns. 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 Obrigado.